E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa! Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu tô aqui em casa e eu vou participar de um duelo épico de funk que vai rolar aqui agora. A Camila tá passando uns dias aqui na casa com a gente, né Camila? Isso aí! E mano, ela acabou de chegar, sabe? Só que nesse meio tempo, Camila, chegou uma pessoa aqui, né, que você sabe quem que é, que é uma amiga minha de Londrina que tinha se mudado, que é a Ketlyn. E mano, a Ketlyn, velho, chegou aqui com a bola toda, galera, fazendo um desafio aqui de funk pra Camila. Eu falei, mano, vocês precisam resolver isso aí no funk mesmo. E ela tá aqui, tá confiante, já tá até em posição de batalha, né? Posição de batalha. Tô aqui preparada e vamos ver no que vai dar. O Eduardo vai trabalhar junto comigo neste desafio aqui, porque o Eduardo vai ser jurado junto comigo hoje. A gente selecionou aqui vários desafios de funk, quadradinho, amassa-lata, vários tipos de desafios. E cada uma vai ter oportunidade de fazer a dança sorteada e a gente vai avaliar pra ver quem que é a melhor. É, mano, a Ketlyn é uma amiga minha que mudou daqui de Londrina e voltou agora aqui pra dar uma passeada, sabe? E ela veio desafiar a Camila, mano. A Camila, se eu fosse a Camila, eu dava o máximo de si pra ganhar isso aí, Camila. Dá o meu máximo. Pra você não perder. Não vou perder. Chegou o momento, eu e o Eduardo vai se posicionar ali. E o duelo aí, loira versus morena? É, morena? É, morena iluminada. É, mais ou menos. Loira versus morena, então. É, morena versus morena aqui, ó. O negócio vai ser o seguinte, a gente selecionou ali os tipos de danças pra ser sorteado. E o primeiro desafio que cair, as duas vão dançar e a gente vai avaliar. Vocês entenderam essa parte aí? Sim, entendemos. Beleza, gente. As meninas estão prontas. Eu agora, nesse momento, Ket, vou fazer o seguinte, eu vou ali pra minha mesa de jurado. Você desafiou a Camila, então agora é entre vocês duas. Entre vocês duas agora. Tem aí já aqui, ó, papel, caneta. Certo. Tudo pra dar as notas. Oi. Tô meio nervosa. Desafiei. Na verdade, assim, desafiei, mas eu não sei o que vai acontecer. Por quê? Porque eu fiquei sabendo que ela dança bem. E agora? Eu desafiei e daí eu vou embora com as minhas malinhas nas costas, com a cabeça baixa, porque daí não vai ter como, né? Não, ó, eu vou te dar uma dica. Vou te dar uma dica. Dá o seu melhor. Já tá escondido. Dá o seu melhor. Entendeu? Que você pode conseguir. Quem sabe, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Eu vou torcer pras duas. Eu acho que você sabe dançar e tá metendo o ó, que ela vai quebrar quando começar. Mas ela também, ela tá falando que ela não sabe. A gente vai brincar, gente. É mesmo que ela fala de gravar logo. Ó, eu vou pra posição de jurado aqui. Agora vocês vão resolver quem sabe dançar melhor no desafio de funk. Não é verdade, Eduardo? Agora é a hora delas, mano. Agora é a hora delas. Agora é a hora delas que se vira aí agora. Ó, tá tudo aqui os desafios, tá ligado? Vou deixar aqui. O desafio vai ser aqui, ó. Na prancha aqui, ó. Em cima das águas. Aqui em cima? Em cima das águas. Mas aí como que a gente... Vai ali pra você já sentir o jeito que é ali. Que vai ser ali o desafio. Vocês acham que ia ser tão fácil? Aí, ó. Acho que até aí tá bom já. Até aí já dá pra ir. A perna tá tremendo já. Eu vou fazer um quadradinho e vou cair lá dentro. Você entendeu, Camila? Pra você de boa subir ali? Não. Não? É, não vai tocar aí, mas tudo bem. Não, vocês conseguem, pô. Vocês vão conseguir. Eu tinha que dificultar um pouco, né, galera? Só dançar funk é muito fácil pra elas, mano. Não é muito fácil, né? Você acha que... Agora funk em cima da tábua ali, da prancha? Aí o bicho vai pegar, hein, mano? Bom, galera. Chegou o momento das coisas ficarem sérias aqui. E eu quero perguntar pras duas aí se vocês estão realmente preparadas pra esse desafio. Eu tô preparada, você. Eu tô preparada. Com medo de cair na piscina. Mas estou preparada. Diz elas que estão preparadas. Mas eu quero ver se elas vão estar mesmo preparadas pra fazer o desafio do funk na Super Ponte. Nunca foi feito isso antes. E não tente fazer isso em casa, ok? Já vamos deixar o like nesse vídeo. Se inscrever aqui no canal pra gente trazer muito mais vídeos igual esse. E também não esquece de seguir a gente lá no Instagram, que tá aparecendo aqui em cima. Das meninas também. Segue lá. Bom, gente. Vamos sortear aqui o primeiro desafio. Quer fazer as honras, Eduardo? Faz as honras. Pega aqui, ó. Solta um aí. Coloca a mão ali e pega um, Eduardo. Ah, é? Pô, louco, Eduardo. Não passa a sua mão, mãe? Então tá, vai. Ah, é. Eduardo vai sortear o primeiro. Primeiro. Vamos ver o que que é. E o primeiro desafio que tem pras meninas aqui é o desafio do Amassa a Terra. Esse desafio eu mesmo criei, tá ligado? E eu acho que ninguém esperava que ele ia ser logo o primeiro. Mas, Mike, como que dança funk e amassa a Terra? É aquela dança de funk que o corpo desce tanto e que a bunda amassa a Terra. Nossa. Então eu quero ver quem vai conseguir descer e amassar a ponte, né? Não pode amassar na água, né? Gente, vocês duas aí, quem que vai querer ser a primeira? Ela, porque ela me desafiou. Então eu quero ver o potencial dela. Eu achei que você tava mais confiante. Você tá correndo agora? Eu vou primeiro, porque eu desafiei ela. Então, querendo ou não, eu tenho que fazer as honras. E vamos ver se eu vou cair na piscina ou vou conseguir dançar, né? Bom, vamos rezar aqui. Pra ninguém cair na piscina, a gente quer fazer um desafio de funk, né? Um desafio aquático hoje. Então, eu vou pedir pra Ketra se posicionar na ponte de dança. Meu Deus do céu. Conseguiu? Tá meio complicado aqui, mas a gente vai tentar. Eu acho que ali já tá tranquilo, né? E a música que eu selecionei aqui pra vocês duas fazerem esse desafio é a música da Tainá Costa. Aquecimento da Tainá Costa. Eu posso soltar a música aqui? Pode soltar. Vamos ver no que que vai dar. Então, e um, dois, três e... Boa sorte, Kathleen. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. A gente vai selecionar uma nota pra você. E em seguida é a vez da Camila. Boa sorte, Camila. Obrigada. Ó, o negócio é o seguinte, tá avaliado? Tá avaliado. Tá avaliado aqui. Camila, chegou sua vez. Camila, boa sorte. Obrigada. Vamos soltar o som aqui pra você em 3, 2, 1 e... Bora lá. Muito bom, muito bom, muito bom. Agora é o nosso momento aqui de avaliar. Vou dar a nota aqui da Camila. Deu sua nota aí, Eduardo? Tá certo aqui já a minha nota. Beleza. Podemos já revelar aí pra vocês quem que foi a melhor dançarina do Amassa Terra? Não. Não? Não. Não posso? Eu tô com medo. Não, papai, pode ir. Não tem jeito. Não tem jeito, tem que falar. Filma bem a reação delas ao ouvir as notas. Eu vou dar aqui uma nota 8 pra Camila, porque eu vi que a Camila acabou desistindo antes do som parar, né? E nunca se desiste num duelo, senão você perde ele. A vida é bem dura nessa parte, né, meus amigos? Eu acho que ela foi bem, só que ela passou nessa parte, entendeu? Ela desistiu ali muito rápido por medo de cair na água. Ela quase caiu na água, coitada. Vou dar uma nota 8 pra ela. Agora, pra Ketlyn, eu vou dar uma nota 10, porque ela dançou muito bem. E foi a primeira vez dela dançando aqui no canal. E se eu não me engano, eu vi ela bater a bunda na madeira ali. Se ela não bateu, ela faltou uma caneta, mais ou menos. Então, eu ganhei uma nota 10. Eu peço pra Camila não ficar triste, pra ela se esforçar mais na próxima rodada, que ela pode acabar ganhando, né? A minha nota é o seguinte, pra Camila vai ser um 9, pelo mesmo motivo dela não ter esperado a música acabar até o final. E deu uma erradinha ali. Agora, pra Ketlyn é um 10, porque, mano, foi... Ela literalmente quase amassou a ponte ali. Mandou muito bem. Mandou muito bem. Então, primeira rodada, Ketlyn, você levou aí. Eu quase morri, mas tem próximas aí, né? Vamos ver o que vai ser. O desafio foi difícil, porém, tem desafios ainda que são muito mais difíceis. Então, pra vencer um desafio desse, mulheres, vocês têm que ter garra, entendeu? Eu vou sortear aqui agora a próxima dança. Vamos sortear a próxima dança. Ó, peguei aqui um papel qualquer, né? Vamos ver. E a próxima dança é um quadrado. Isso, isso aqui significa que é o quadradinho. Vocês aí, dormina fazer o quadradinho? A gente tenta. Muito bom, melhor tentar do que tentar, né? Na vida, você tenta, pelo menos. Você tentou. Você tentou. Então, dessa vez, Camila, se posicione, porque na rodada anterior a Ketlyn foi primeiro. Então, vai pra ponte. Partiu! Vou colocar a música aqui que eu sei que a Camila já ouviu em São Paulo. Pra Camila não ficar tentando ela perder a primeira rodada. Só que ela não pode ficar se sentindo só porque a música é picada com força em São Paulo, não. Porque a Ketlyn se mostrou uma ótima dançarina. Então, Camis, capricha. O Eduardo vai soltar a música aqui pra nós. Camila, tá preparada? Tô. Um, dois, três e... Valendo! Muito bom, Camila! Vamos lá. Tudo bem, tudo bem? Agora é o momento, Camila, da gente dar uma nota aqui pra você. Já vou deixar aqui minha nota aqui. Eu já até fiz a minha nota aqui. Vou deixar minha nota por aqui, ó. Agora é a vez da Ketlyn. Ketlyn, se posiciona lá. Tem alguma coisa a dizer antes disso? Estou preparada. Posição de desafio tá ok? Então vamos soltar o som aqui em 3, 2, 1. Valendo! Muito bom, Ketlyn! Mandou muito bem, mandou muito bem. Muito bom! E agora, Ketlyn, é o momento da gente avaliar aqui a qualidade da sua dança, viu? Então, eu vou pedir um minuto pra vocês. Aguardem aí que o resultado tá saindo em instantes. Bom, gente, avaliamos aqui. Vou dar a minha opinião aqui pra nota aqui das duas, sem falar a nota, porque vou falar direto o resultado final de quem ganhou esse desafio aqui hoje. As duas manteram a coreografia muito em ordem, manteram muito certinho. Então, eu dei uma nota 9 pras duas aqui, porque as duas mandaram muito bem, mas eu só sinto que podia ter umas giradas e tal. Dava pra ter aproveitado mais o espaço da tábua, por isso não foi uma nota 10. Mas foi muito bom. E o Eduardo vai dar a nota dele aqui agora? Bom, a minha nota é o seguinte, vai ser 2,10, porque eu achei que as duas mandaram muito bem nesse último desafio, porque, tipo, parece ser bem difícil. Então, Camila e Ketlyn, vamos informar aqui pra vocês hoje que o desafio feito pela Ketlyn, ela venceu. A Ketlyn ganhou por causa da primeira rodada e ela ficou com um ponto a mais que a Camila. Eis que tá uma regra de vida pra vocês, gente. Nunca desista, porque tá sendo um pouco cansativo. Ela só precisava de mais 2 segundos na prancha e ela levantou. E ela perdeu o desafio por causa disso hoje. Então, quando você estiver quase terminando uma coisa, mas tá um pouco difícil, seja forte e vai até o final. Ó, Camis, não precisa ficar triste. Ketlyn, meus parabéns. Ela desafiou, ela tacou a bola. Ela ganhou. Eu mandei uma nota justa aí, entendeu? Eu não quero que ninguém fique triste, não fique triste, tá, Camila. Mas você sabe, né? Você pode se preparar pro próximo desafio do funk e mandar. Muito bem, entendeu? Bom, gente, eu achei bem difícil e eu quero, da próxima vez, comenta aí se vocês quiserem um desafio no chão. No chão? No chão. Falso. Eu sou a favor de fazer um lá no telhado? Ah, cara. Em cima, lá, ó. Em cima do escorregador? É difícil, mas se vocês quiserem, a gente vem com a parte 2, né? Eu acho bem legal fazer a competição entre os meninos e a gente. Olha, ela tá com isso. Vem lá em cima. Fala aí, Eduardo. Vocês logo. Garoto pra você que vocês não querem me lembrar. É, essa pose de juízo aí, você tá todo pactão, né? É. Ela... Bom, gente, vou deixando esse vídeo por aqui, mas amanhã eu tô de volta. Lembrando que tem vídeo novo no canal todo dia, meio-dia e outros seis horas da tarde, então fica aqui ligado. Pra quem não tem essa camiseta aqui ou boné do canal ainda, meu site tá aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. Eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. Me segue lá no Instagram, segue o Eduardo, segue as meninas ali. E por hoje é só. Vamos indo nessa. Muito obrigado todo mundo e até a próxima. É nóis. Valeu. Ui.